Os 30 anos de experiência no ramo imobiliário, incorporando, construindo e comercializando imóveis na região de Joinville, fazem da VECOM uma empresa capaz de oferecer soluções confiáveis a todos os seus clientes. Pensando sempre em minimizar os impactos dos resíduos da construção civil, a VECOM trabalha com a gestão de ruídos, sempre dando uma direção correta para cada material, buscando sempre eliminar as barreiras arquitetônicas dos projetos, prevêem construção de rampas e sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais. Investir com a VECOM é, com certeza, uma das melhores alternativas.